Preview Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo com os 5 destaques do Xtreme Lagares 2019 Uma prova que abriu a temporada do World Enduro Super Series E que recolheu os melhores elogios com uma organização absolutamente fantástica Começamos pelo fantástico ambiente ao longo dos 3 dias No Enduro Cross foi um ambiente muito quente, apesar da lama O público esteve ao rubro Na Ribeira do Porto foi o prólogo e milhares de espectadores vieram até às margens do Rio de Ouro Sendo que no dia da prova principal, os principais pontos de atração do concurso Tiveram largas dezenas de milhares de espectadores Levando ao nível mesmo de, por exemplo, o Rally de Portugal Foi esta a vista que os pilotos tiveram ao longo da prova O banho do Johnny Walker que vai ficar para a história do Xtreme Lagares No final do prólogo, na zona da Ribeira O piloto da KTM tentou aqui reduzir um bocadinho o percurso Mas a não ter aqui a melhor sorte e acabar com a sua KTM dentro do Rio Felizmente, sem consequências para o piloto e para a moto O que conseguiu preparar para perseguir em prova E mesmo assim, Johnny Walker ainda aproveitou para se divertir E mandar um belo mergulho filmar com a sua boa prova O S2019 é uma autêntica constelação de estrelas Que está a trazer mais popularidade para esta modalidade Só fora do Top 10 ficaram nomes como José B. Garcia, Nathan Watson, Paul Tarras E o nosso Diogo Gueira, que ficou no décimo primeiro Mas um Top 10 repleto de nomes Que são, sem dúvidas, o quente máximo destas categorias O S2019 vai ter muito o Xtreme, mas também muito o Enduro tradicional Mas que prova de Mario Romain O piloto espanhol começou na 9ª missão Foi o lugar que conseguiu ter no prólogo E terminou a 1ª volta a 7 minutos do líder Na 2ª volta, o espanhol esteve absolutamente irretensível Com um ritmo bem acima da concorrência Não só conseguiu passar todos os seus adversários Parecendo quase que ia numa pista diferente E, além disso, ainda construiu uma vantagem de 4 minutos para o 2º Foi, sem dúvida, uma prova memorável por parte de Romain Que tem estado várias vezes em Portugal A participar nas nossas provas do Xtreme Mario Romain passa já a ser um dos grandes candidatos Neste U.S. 2019 Foram muitos os portugueses que participaram nesta prova E que belo desempenho tiveram Na categoria hobby, José Ferreira Roças foi o vencedor Na categoria veterano, José Ferreira Entre os expertos, Nuno Pereira foi o melhor dos portugueses com o seu oposto Depois, Nisteves foi 20º na classe PRO E Diogo Vieira, 11º também na categoria PRO Com uma prova extraordinária E fechamos com a boleia de Diogo Vieira Pelo PRO Arriba do Porto Com imagens absolutamente fantásticas Arriba do Porto Oh, 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 oh! Go, 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 go! Go, 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 go! 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 Go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.